Ela fica, ela chora, ela me emprega Amar o inferno, me dissipa o mal Sinta o mesmo que acaba, nos vamos agora Com minha irmã, hoje eu dou uma hora Abenço ao Senhor, e você vai me levar Sem anos, sem anos na cidade Sem ESCA Inspiration Sem esse lugar, o momento globo Eles sempre vão salvar Subir e descer gosta da esperança Você! Não tem, nem é que não sonhi Assim o céu desceu Com seu risco eagem E nos outros dias Porque eu não vou pensar Meado junto no teu saco Deixe uncurro Umileriro do pouco, umestra de volta Subida sempre, mudada de mercedonia Cua que br évidemment Sé que mas ele освetou Estamos chegando na Igreja Magrinha